Bom, partindo agora para a questão de número 8 dessa prova, joga na tela então aí. Tá assim, sejam A, B e C números reais maiores que 1, considere a expressão S, onde X é igual ao log de AB na base C, Y é o log de AC na base B e Z é o log de BC na base A. Prove que o valor de S é um número inteiro e calcule esse valor. Volta para cá, gente. Bom, na verdade o prove aí pode levar algumas pessoas que viajam mais, né? Achar que você vai usar algum método de dedução, um parará, para chegar a essa conclusão de que o S é inteiro. É, se fosse alguma coisa que o cálculo não me permitisse realmente achar o valor, seria até o caso de pensar nisso. Mas nesse caso aqui, gente, é realmente trabalhar produtos notáveis, o que eu tenho à minha frente, até simplificar ao máximo e chegar a um resultado que você vai ver que dá para chegar, tá? Então assim, o que acontece? Isso aqui, antes que você pergunte de começarmos a questão, é prática, cara. Não adianta você estudar produtos notáveis, ah, entendi qual é a faturação disso, daquilo, não sei o quê, deixar de lado e não praticar. Isso aqui é que nem academia. Você não vai conseguir na véspera se sair bem numa questão que envolva isso sem treinar continuamente, que tem coisa que exige visão, exige uma certa perspicácia sua, que você tenha malemolência de enxergar alguma saídinha ali em algum momento da conta. E aqui não é diferente. Embora não seja a questão que seja mais bizarra desse tipo de questão, de problema, tá? Então, na verdade aqui, tipo, eu como aluno, se eu olhar para a cara disso, caramba, você ficar olhando para a cara disso não adianta. Você tem que pegar e desenvolver a expressão que eu tenho ali em cima. Não tem uma outra saída. Então, no primeiro momento, você vai pegar esse 2 aqui e fazer a distributiva com ele. Agora, uma outra coisa que o hábito, a prática e o treino já me fazem enxergar é você olhar aquele 3 ali da seguinte maneira. Você começa a perceber que a expressão aqui de cima, que ela tem sempre todos os produtos 2 a 2 possíveis, tem cada letra separada e tem um 3. Será que, de repente, eu não consigo montar 3 expressões? O X com produto, o Y com produto e o Z com produto desses 3, né? 2 a 2. E aí, esse 3 vira 1 mais 1 mais 1 e cada um desses 1s vai para uma expressão dessas? Não entendi. Vamos só repetir aqui o denominador. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter, então, o seguinte. Por exemplo, pega aqui XY, um X, não, perdão, mais XY mais 1, né? ou melhor, nem XY. Como tem o dobro de cada um, vamos pegar sempre somas aos pares. Se o produto é XY, vamos pegar também uma soma X mais Y, tá? Se o produto é YZ, vamos pegar uma soma Y mais E. E se o produto é XY, vamos pegar uma soma X mais E. Você perceba com isso que eu não estou quebrando nada do que eu escrevi ali em cima, que eu estou reagrupando. E aquele 3 vai virar 3 uns, cada um com o termo que eu tenho aqui dentro, tá? Acho que agora fica um pouco melhor. Porque você fazendo, então, isso, o que é que você vai ter? Fica, então, aqui. X mais 1 por Y mais 1 por Z mais 1, tá? E aí, o que acontece, galera? Repara. Agora, você tem que, no caso, isso daqui é a mesma coisa que eu pegar e fazer o quê, ó? Vê se isso daqui não é a mesma coisa que um X mais 1 por um Y mais 1. Porque, caramba, você iria pegar, ó, X com Y mais X mais Y mais 1. Bateu certinho. Ah, mas eu nunca enxergo essas coisas. Porque, na verdade, você pode fazer assim aqui, ó. Pegar o Y, usei o Y e botar o Y em evidência. Aí fica aí Y vezes, trocando a ordem, Z mais 1. E ainda tem o outro Z mais 1 sozinho. Então, se a pessoa fizesse isso, isso ia acabar dando o quê? O Z mais 1, que agora também iria entrar em evidência, ficando Z mais 1 vezes, né? E sabemos que quando eu escrevo isso, é a mesma coisa que deixar um 1 aqui na frente. Ninguém escreve esse 1, né? Então, no final, ficaria ali. Z mais 1 que multiplica Y mais 1, né? Ficou melhor agora pra você? É isso que eu estou fazendo em todos os três termos aqui. No terceiro, não vai ser diferente. A gente vai ter, então, aqui X mais 1 por Z mais 1. Bom, o legal é que como os denominadores são produto das três coisinhas, né? X mais 1, Y mais 1 e Z mais 1, eu deixando isso embaixo de cada um, afinal de contas, né? Uma soma de frações que possuem o mesmo denominador. Você pode, também, fazendo de trás pra frente, colocar esse denominador, embaixo de cada uma das frações em que eu quero abrir, de cada um dos termos de cima, fazendo com que eu abra três frações. E com isso, vai acontecer o quê? Você vai acabar cortando a gente pra caramba, sobrando uma expressão muito mais simples e compacta. Porque aqui, ó, esses dois já foram. Aqui, ó, esses dois já foram. e ali no final, o X mais 1 corta com esse e o Z mais 1 corta com esse e sobra 1 sobre Y mais 1. Então, a expressão final a qual eu quero chegar vai ser o quê, ó? 1 sobre X mais 1 mais 1 sobre Y mais 1 mais 1 sobre Z mais 1, ok? Beleza. Cheguei, então, a isso. Agora, como é que eu vou pegar, então, ali e vou, agora, pegar e lidar com os logs, né? Que não pode esquecer que a questão tem esses logs aqui no início. Bom, você primeiro pode aqui abrir, né? Lembra da mudança de base? Mudança de base é o quê? Você tem o log de A na base B e quero passar isso para uma base C a minha escolha. Essa base você coloca de acordo com a maior conveniência mas, geralmente, na falta de uma dica maior você vai colocar a base 10 que é o que eu vou fazer aqui. Então, o X ele vira o quê? O log de AB sobre o log de C. O Y ele vira o quê? O log de AC sobre o log de B. Enquanto o Z vira o log de BC sobre o log de A. Vou tudo análogo para os três. Só que é isso mais 1. No que você está fazendo o X mais 1 repara, tá? No que você faz aqui no raiz punho X mais 1 você vai estar fazendo o log de AB sobre o log de C mais 1. Só que isso vai fazer com que o log do C suba aqui na conta, né? Fica uma soma de log de mesma base. E aí você acaba aí, ó com o log de C embaixo e o log de ABC em cima do produto. Só que assim, se você começar a reparar bem todos eles têm um produto em cima e a letra que está faltando embaixo. Se eu refizer esse raciocínio para o Y mais 1 e Z mais 1 todos vão ter o log de A vezes B vezes C em cima mudando apenas o fato de que embaixo o denominador é o log do B no caso do Y e do A no caso do Z. Só que eu quero o inverso disso. O inverso disso é o que vai ter o log sozinho em cima e o log de ABC embaixo. Já percebeu o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Y vai trazer o log do B para cima. Já somando 1 e invertendo, né? E todos vão ter esse denominador que é o log de A vezes B vezes C. Como todos vão ter esse denominador que é o log de A vezes B vezes C você vai acabar tendo isso mais isso mais isso sobre o log de ABC. que é você na verdade pegar e fazer o que, galera? Um log só do produto dos 3 aqui é A, perdão. E aí beleza, né? Realmente isso vai dar o número inteiro porque no final fica o log de ABC sobre o log de ABC que você corta e isso é igual a 1, tá? Então realmente essa pontinha a qual ele queria chegar vai ser igual a 1. Tá aí. Tira o seu print ver se tudo bem. E foi mais uma questão do Y desse ano que nos falamos que a gente a hora escreve 2022 a hora escreve 2023 que tem uma confusão na nomenclatura que cada um usa, né? Tem gente que se refere ao ano que a prova foi feita e tem gente que se refere a prova ao ano ao qual ela se destina ao ano que quem passar vai entrar pro LIMI, tá? Então eu tô falando da prova que na verdade foi feita em 2022 para 2023, tá bom? Então mais uma vez vê se tá tudo bem aí questão de produtos notáveis com uma propriedadezinha de log aparecendo aí no final aos 45 do segundo tempo não achei uma questão difícil é uma questão porque pra quem cumpre aquela rota toda aquele roteiro que a gente tem no nosso site de produtos notáveis começa com aquela parte bem, bem, bem basiquinha e vai subindo até coisas como coxixoá desigualdade das médias e outras coisas mais ele achou essa questão muito fácil mesmo, tá bom? Um beijo me aguarda aí e eu tô voltando. e eu tô voltando